Olá, eu me chamo Bruna Vazamin Cumpri e sou médica paliativista. A ideia hoje é falar um pouquinho do que são cuidados paliativos. O cuidado paliativo consiste numa série de medidas para promover saúde, bem-estar e diminuir o sofrimento. Bom, a Organização Mundial de Saúde preconiza que todo paciente com doença ameaçadora de vida possa ter acesso a cuidados paliativos o mais precoce possível. Isso quer dizer que independe da idade, crianças, adultos jovens, idosos, quaisquer pacientes podem se beneficiar de estar em acompanhamento com os cuidados paliativos. Não tem a ver com estar morrendo, em processo de terminalidade ou mesmo excluir o tratamento vigente. A ideia é que cuidados paliativos possam somar e contribuir para diminuir o sofrimento atrelado ao processo de adoecer.